Frederica Lima vai processar Hugo Tabaco ataque a Nuno Homem de Sá. Mais de um ano depois de ter participado no Big Brother Famosos, Hugo Tabaco fez declarações polémicas à revista TV Guia desta semana. O DJ empresário falou sobre o conflito que teve com o Nuno Homem de Sá no reality show da TV e flipei com a situação do Nuno. Um gajo que vai marrar comigo por causa de uma tostadeira que só levava duas tostas? É um ser problemático. Nem gosta dele próprio. Uma pessoa normal não faz aquilo, atirou. Mais tarde, conheci o irmão e a cunhada e percebi que aquilo é mesmo dele. O Nuno é mesmo fora da caixa. Precisa de ajuda. Uma terapiazinha não lhe fazia mal nenhum. É uma pessoa muito inconsequente. É capaz do muito bom e do muito mal. É um tipo que consegue estar a falar a sério comigo. Viro-lhe as costas e lhe diz, para quem estiver, que se está a CGR para mim. A mim não me dá facadas. Acrescentou. Entretanto, Frederica Lima, companheira de Nuno Homem de Sá, reagiu, as declarações do Yugo Tabaco são falsas. Nunca em momento algum nem o irmão nem a cunhada do Nuno se dirigiram a ele muito menos para galar mal do Nuno. Quanto mais para alimentar conspirações de doenças mentais. Gozar com doenças do faro mental é grave e é arre-los. Ver mentir publicamente aproveitando-se de duas pessoas que tentam manter ao máximo o seu anonimato e que não têm voz pública para se defenderem. É baixo e arre-los. Não vou alimentar mais esta tristeza de declarações que foram feitas deliberadamente para denegrir e difamar o Nuno. Estes assuntos resolvem sede própria, acrescentou. Aguardo que o menino que precisa de crescer peça desculpa a todas as famílias que atacou e insultou com estas declarações baixas de pessoa que brinca com a saúde mental dos outros e faz chacota quando tantos outros sofrem diariamente e a dor do que a ter um familiar com uma doença deste tipo. Vergonha rematou.